Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Tô vindo fazer esse vídeo rápido, mas pra poder fazer um alerta. Eu recebi aqui uma receita de uma pessoa que foi até um hospital das clínicas de Caieiras, inclusive região ali onde eu moro, né? Perto de Mairiporã, Bragança Paulista. E aí fui consultar uma especialista em Covid pra ver se fazia sentido isso. Como o protocolo ainda não foi expedido, né? No caso dessa doença da Covid, ainda não tá muito certo qual é o tratamento, e hoje eles vão anunciar isso, né? O tratamento do Ministério da Saúde. Então eu queria que vocês ficassem atentos. Número um, a questão do protocolo, do diagnóstico, né? Enfim, o protocolo, não vai ser bem o nome protocolo, vai ser uma espécie de um direcionamento, né? Diretrizes pra os médicos seguirem no caso da Covid. Principalmente quando tá no início da Covid. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, tentem sempre fazer a testagem, porque essa questão só de ir pelos sintomas é muito ruim. Então tentem a testagem rápida. Várias cidades já têm disponível a testagem rápida, tá bom? Olha só nesse caso. Nesse caso de Caieiras, receitaram pro paciente azitromicina, né? Que é um antibiótico. Depois receitaram acetilcisteína, que, enfim, é pra, de repente, liberar um pouco do muco, né? Que fica anasalado. A pessoa deveria estar com as vias aéreas tampadas. E um outro remédio, ozeutamir, tamivir, que é o tamiflu, né? Que é o tamiflu que é usado pra H1N1. E o tamiflu, o que vai acontecer? Essa receita aqui, segundo a médica que eu consultei, ela vai mascarar os sintomas. E isso pode, a pessoa vai pra casa e aí pode vir a falecer, porque vai começar a mascarar os sintomas, né? A mascarar aquilo que a pessoa tá sentindo e a pessoa não vai ver a piora. Isso aconteceu com um amigo meu, tomou tamiflu, né? O pulmão dele tinha um risquinho de nada e depois de quatro dias tomando tamiflu, o pulmão dele tava 25% tomado. E aí ele começou a cloroquina com azitromicina e aí conseguiu se salvar. Então, enfim, se protejam, se informem, tá? Quando chegar esse protocolo do Ministério da Saúde, peçam que o médico que tá atendendo você ou o seu familiar utilize o protocolo do Ministério da Saúde, tá? É muito mais barato o tratamento. O único cuidado que tem que ter, né, que estão dizendo os especialistas que tem que ter com a hidroxicloroquina são casos de taquicardia. Mas o que que acontece? A própria Janaína Pascoal comentou, falando sobre cloroquina, que a gente não deve politizar e tal. Acho que ela até foi bastante feliz no comentário dela em relação a isso, sem politizar a cloroquina. Ela disse que ela acabou não tomando a cloroquina porque quando ela descobriu, ela já tava no estágio muito avançado. E no caso dela, o que fez mais efeito foi aquele anticoagulante junto com alguns outros remédios, né, que ajudam no caso das pessoas que já estão com a doença avançada. E como ela já estava com taquicardia, não foi recomendado dar cloroquina pra ela. Mas é um caso específico, tá? Então, eu só trouxe isso pra vocês. Eu vou levar pras autoridades. Vou mandar pro Ministério... Já mandei, né, essa receita pro Ministério da Saúde. Eles estão trabalhando nisso. Mas a gente precisa ter cuidado vocês, né, nós, com a nossa família, com os nossos amigos, nossos parentes. Enfim, quem puder compartilhar essa informação, é sempre bom ter informação de todo canto, né. Aí, se quiser usar a informação, usa. Se não quiser, não usa, tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente deve ter mais notícias aí ao longo do dia. E a gente deve ter mais notícias aí.